E aí pessoal, tudo bem? Quanto tempo a gente não tem essa aula da gente aqui eu prometi faz tempo que eu ia voltar e eu não tava tendo tempo mas agora eu consegui tirar um tempinho pra ajudar vocês antes de mais nada, deixa o seu gostei pra ajudar, compartilha com quem você acha que precisa dessas dicas vou ensinar pra vocês aqui, vou dar umas dicas pra vocês de passagem, de nota de entradas pra que você possa aprimorar o seu tocar, tá bom? Coloquei três músicas aí na na comunidade e junto a ti foi a mais lotada eu gravei um short há uns minutos atrás foram foi em dó menor, né? Mas aí eu eu decidi gravar ela em ré menor pra vocês que é pra simplificar melhor, tá bom? Pra ser mais fácil, mais tranquilo pra vocês pegarem pelo menos as passagens as entradas tudo direitinho, tá bom? Vamos lá? Vamos ver como é que ela vai ficar nessa hora ré menor, vamos lá junto a ti junto a ti junto a ti em tua presença junto a ti em tua presença Senhor junto a ti junto a ti em tua presença Quero ser Barro em tuas mãos Pra te exaltar E adorar Vem moldar O meu coração E todo o meu ser Vem inundar Desculpa aí que eu tô meio louco, tá? Mas ela fica desse jeito, ela tocada em Ré menor Tá bom? Passagens e tudo direitinho Ela simples Sim Uma coisa que eu quero ensinar pra vocês Aprendam a deslizar no teclado Pra você não ficar só nisso aqui É o básico Mas fica Mas fica muito Muito automático Você não sai desse Por exemplo, sua mão precisa Ó, você tá na escala, por exemplo Você tá na escala de Ré menor Ó, olha o Ré menor aqui Tá vendo só? Mas você pode fazer isso aqui Junto a Ré Pra Dó Tá do lado Ó, ó Junto a Ti Em Tua presença Junto a Ti Só não pode deslizar na escala Na escala A escala Também aqui Escala de Ré menor É Fá maior Fá maior É que eu faço Fá diferente Mas eu vou fazer normal Fá maior Tá bom? É a escala de Fá maior Então você tem todo esse campo aqui Pra você Dedilhar Tá bom? Vamos lá Primeira nota da canção Vamos lá Você vai fazer o seguinte A preparação pra entrada da canção Pode variar Eu oitavo No piano Pode variar Tá? A entrada da canção Você faz como você Entender Ou você faz a original Ou você faz como você bem Entender Que você acha que vai ficar mais bonito Vamos lá É... Na maioria das vezes Que você tá tocando em culto Em reunião Você não vai fazer uma entrada Você vai fazer O pastor vai pedir a música Ou ele não vai pedir Se ele pedir Aí você vai ter que pegar o tom dele Ou se ele Se ele puxar Você vai ter que pegar o tom dele Se ele pedir Você vai ter que Fazer o fundo dela E você vai ter que entrar Do seu jeito Tá, vamos lá Eu vou fazer a entrada dela aqui Se eu fosse gravar ela Vou gravar assim E aí já oitavava ele Desculpe pela moto Já oitavava ele Pra bater a primeira nota Entendeu? Então A entrada da música Você faz o seguinte Você vai bater Um ré menor Ó Aí você vai pra dó Ó Aí si bemol Sol Sol menor Sol menor Preparação pra lá maior A preparação pra lá maior Aqui Ó Sol menor Com Mi maior Ó Sol com mi Ó Mi na mão esquerda Na mão esquerda Você faz o mi E na mão direita Você faz um sol menor Ó Aí lá maior Só que na mi Eu não faço Eu não faço Lá maior Isso que eu vou ensinar pra vocês É uma nota Sol diminuto Eu não faço O Lá maior Tá? Eu faço Sol diminuto Eu faço aqui Fica mais bonito Tá vendo só? Sol diminuto Você pega o Lá O Dó Seguido Não Você pega Pera aí Você pega o Sol Sol O Si bemol O Dó sustenido E o Mi Ó E o Lá maior Aqui na mão esquerda Tá vendo só? Que nota bonita Aí começa a canção Vamos lá Ou você pode fazer Sol Lá maior mesmo É menor Junto a Ti Sem Dó Junto a Pegou? Junto a Ti Sem No Dó Mantém no Dó Junto a Ti Ó Preparação pra Si bemol Preparação pra Si bemol Ó Se Ó Tá vendo isso aqui? Se É Você faz um Dó Com Lá Sem Sem No Dó Preparação Sem No Dó C bemol Sol menor Junto a Ti Aí eu faço No meu caso Em No Em Eu faço aqui Ó Eu faço Você vai fazer isso aqui Você pega o Ré Ré sustenido Mi Na mão esquerda Isso aqui Aí na mão direita Você faz o Sol menor Junto a Ti Sol menor Em Desce Em Em Tua Presença Entendeu? Junto a Ti Você pode fazer o Sol simples Em Mi Em Tua Presença Entendeu? Junto a Ti Em Tua Presença Mais uma vez o Sol diminuto Tá vendo? O Sol diminuto Ó Como o Lá Tá vendo só? Sol diminuto Na mão direita E Lá Na mão esquerda Aí você vai repetir Vai fazer a mesma coisa No começo Junto a Ti Dó Junto a Ti Mantendo o Dó Por isso que é bom você dedilhar Que aí você nessa parte aqui Pra você não ficar só Junto a Ti Só manter aqui Você vai fazer o Junto a Ti Aí você vai fazer a preparação Dó Mão direita Dó Mão esquerda Lá Sim Que se lembrou Junto a Ti Em Tua Presença Tá vendo só? A Quinta Ó Você pode abrir simplesmente Lá maior Ó Entendeu? Tua Presença Aqui eu tô usando a Quinta Lá e Mi A Quinta Tá vendo? Vamos pro refrão Lá maior C Ré menor Você vai fazer o Seguinte Ré menor Lembra da preparação Lembra da preparação Pra Si Bemal Lá na mão esquerda Dó na mão direita Barro em Tu Barro em Tuas mãos Quero ser Barro em Tu Não em Tu Em Tuas mãos Pra Te exaltar Dó Lá Lá Ou o Sol Diminuto Nessa caída Eu faço o seguinte Bato o Sol Diminuto Adorar e adorar Venho dar o meu coração E todo o meu ser Repetindo Esse fim aqui que é bonito Você faz aqui Aí você usa o som menor E lá É um fim de música Não tem muito segredo na canção junto a ti Não sei pra vocês aí as notas E isso vai Com o tempo Vai abrir a mente de vocês E assim Transpose Tira Se você puder Cancela esse botão do teu teclado Esse botão você não precisa usar Você não precisa disso Basta você começar a treinar todas as escalas Transpose não existe Transpose é horrível Ajuda muito no começo Me ajudou bastante Me ajudou bastante Mas isso vai fazer você ficar dependente Isso faz você ficar numa área de conforto Que você não vai conseguir sair Porque você é viciado Ah tem um transpôs aqui Pra que que eu vou querer aprender Então isso impede a sua mente de aprender Tá bom? Então se esforce Sai do transpôs Porque o transpôs não serve Não serve Pra você não serve Eu procuro nos vídeos que eu faço Que eu posto Não passar nada errado pra vocês Ficar passando nota errada Nota simplificada errada Isso não ajuda em nada Se eu passar nota errada pra vocês Eu vou estar ensinando o que? Que moral que eu tenho pra vir aqui Pra ajudar vocês Que vocês pediram pra mim Então eu tô aqui cumprindo meu papel Minha palavra Tô fazendo direitinho pra vocês Tá bom? Então a dica que eu dou pra vocês Sai do transpôs Transpose não presta Você usa transpose? Sai da transpose Transpose não presta Tá bom? Transpose Aí pra quem tá iniciando Eu tô ensinando em Ré menor Mas eu podia ensinar em outras escalas também Ré menor Tá vendo aquela nota diminuta Que eu uso o Sol diminuta? Aqui eu uso o Fá diminuta Tá vendo só? Eu não preciso de transpôs Pra fazer as notas que eu faço Entendeu? Eu não preciso de transpôs Pra nada Eu não uso transpôs Pra absolutamente nada Tá? Agora vamos lá No próximo vídeo eu vou ensinar Eu postei três canções Eu vou ensinar a segunda Que foi a segunda mais votada Foi a Nenhuma Condenação Em Fá sustenido Em Fá sustenido Tá lá Eu coloquei na frente da canção Em Fá sustenido Poxa é uma nota tão bonita Eu acho Eu acho bonito Que esse foi o tom que eu gravei A canção que tem aqui o vídeo no canal Tá bom? É Fá sustenido É uma nota que eu acho tão bonita E assim Sai da zona de conforto De tocar em Sol Podia ter tocado em Sol Aqui Podia ter tocado em Sol Ou abaixado Tá em Fá sustenido Abaixa meio tom Vem pra Fá Sobe um meio Sobe meio na transpôs Fá sustenido Fá virou Tá vendo? Tô em Fá Aí eu quero tocar aqui Tô em Fá Tô lá Não, nada disso Parou Eu quero tocar em Fá sustenido Tô em Sol Aí eu quero tocar em Fá sustenido Diminuo um meio Nada a ver, pessoal Nada a ver Nada a ver Esquece isso Aí eu vou ensinar pra vocês Em Fá sustenido Vou dar todas as dicas das notas Vou ensinar tudo Que eu entendo Pra vocês não errarem em nada Não ficarem com dúvida de nada Tá bom? Faça vocês assistirem o vídeo Compartilha com todo mundo Tá bom? Você vê que tá precisando Você que é pastor E seu tecladista Tá avacalhando Nas canções Faça esse vídeo pra eles Aí pra ajudar eles também Tá bom? Deus abençoe Tamo junto Até o próximo vídeo, pessoal Valeu